Bem, gente, eu tô aqui, então, com os dois pedaços de tecido de algodão, e pra você pegar a medida desses daqui e o tamanho do elástico, eu gostaria que você lesse primeiro na descrição do vídeo sobre o uso da máscara, tá certo? A descrição do vídeo é muito importante pra que você entenda sobre o uso da máscara de tecido, então, os tamanhos vão estar lá. E o que que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou passar o overlock nas duas extremidades, tá? Na parte maior, que é a horizontal. A costura na máquina de overlock, ela é muito mais rápida, então, você consegue fazer muito mais máscaras de uma vez só. Você corta todo o tecido e depois você consegue fazer esse passo a passo aqui, muito mais rápido. Em menos de cinco minutos, você vai ter uma máscara pronta, tá certo? A ideia aqui também é que você coloque filtro no meio dos tecidos. E em breve eu trarei pra vocês como fazer essa máscara com filtro na máquina doméstica. Vamos lá, então. Aqui, então, costurei nas duas partes de cima. Agora, eu vou virar o avesso com avesso, vou nivelar aqui em cima, né? Onde estão as duas costuras, mas agora eu vou unir ele na parte de baixo, passando novamente na máquina. Pronto, vou abrir pra você entender como é que tá, ok? Assim. Com a parte de cima da máscara, que é essa que tem a abertura, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou dobrar ela no meio, como eu já ensinei aqui no outro tutorial. Eu já tô fazendo na mão, gente, pra ser mais rápido, nem no ferro eu tô indo. E levo as pontas para o meio, de um lado e do outro. E vinco bastante com a ponta dos dedos. Abri, vou lá do outro lado ver, ó. Tem uma, duas, três. E vou dobrar aqui, ó, com a pontinha dos dedos. E coloco meu clipe, o alfinete, para segurar. Prontinho. Aqui no final fica aproximadamente três inches, tá? Ou em centímetro vai tá aí na tela. E agora eu venho aqui de novo na máquina e já tô aqui, ó, com os dois pedaços de elástico pra poder prender. Gente, eu já faço tudo no automático, tá bom? Eu coloco o elástico aqui em cima e passo a costura já prendendo o elástico. Cuidado pro elástico não dobrar, você já coloca ele aqui na outra ponta. E fica assim. E você repete o processo do outro lado. E aí Aqui. E pra dar acabamento, você vai puxar essas linhas aqui, ó, até travar. E aí você pode cortar o excesso aqui, que não vai ter problema nenhum, gente. Se você for expert em overlock, você pode dar o acabamento melhor do que esse aqui, tá certo? Olha como é fácil. Puxei, travo e tiro o excesso. Agora estou aqui com um pedaço de filtro de café, né? O ideal é que você pesquise se esse, né, é o adequado, tá bom? Essa pesquisa eu não tive tempo de fazer. É o que eu ouvi falar que ou filtro de café ou filtro de aspirador de pó você pode colocar no meio. Então, é ideal que você pesquise. Novamente, eu estou repetindo. E aqui você abre, ó, a camada de tecido e coloca o filtro conforme a sua pesquisa, tá bom? Um especialista no assunto vai poder ajudar a gente aí. E a máscara tá pronta, gente, com o filtro interno. Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar mais pessoas. Obrigada. Obrigada.